Resident Evil 7 recebe informações oficiais e também gameplays divulgadas. Storyboard com imagens é vazado dentro do estúdio da empresa. E mais, a edição de colecionador de Resident Evil 7 ganha novo vídeo. Tudo isso você confere agora no plantão Resident Evil. Fala meus queridos, beleza? Tranquilo? Bom? Plantão Resident Evil voltando com força aqui no canal e dessa vez pra divulgar experiências fantásticas que as pessoas tiveram jogando Resident Evil 7. Começando então com uma gameplay que a IGN teve acesso de quase 4 horas e alguns comentários vieram a público sobre essa experiência. Pois é, os jornalistas disseram que Jack Baker é sim imparável e passa a perseguir você, o jogador, do gameplay no início. Olha só, desde o começo do game ele já vai tá perseguindo você. Isso é uma especulação, obviamente, mas é uma especulação de quem jogou. Então podemos afirmar que com certeza isso é verídico. Camille Baker, sim, a velha da cadeira de rodas, é uma das coisas mais horripilantes do jogo, segundo quem jogou. Pois é, você escuta, cara, ela cantar e quando você chega perto dela ela simplesmente desaparece se você dar as costas pra ela. Simplesmente assim, né cara? Meu Deus, será que teremos então uma forma dela tentar se comunicar através da música ou alguma coisa do tipo? Ou será que ela realmente tá lá só pra assustar você mais ainda? E não para por aí, viu? A exploração do cenário é um elemento muito, mas muito importante pra você encontrar itens de cura, chaves e também, claro, resolver puzzles. Sim, os puzzles estão de volta. Mas agora chegou a parte mais, assim, que eu achei mais bacana de todo esse report aí da IGN, né? Que jogou o game aí nos primeiros, é... nos primeiras três horas. Jack Baker persegue Ethan na mansão principal. Exatamente, naquela mansão grande. Enquanto a Magritte, sim, a esposa dele é responsável pela caçada de quem está jogando na Old House. Ou seja, seria uma... uma casa menor, um pouquinho menor adjacente da mansão principal. E atenção, até agora nós não tivemos nenhuma notícia a respeito de qual vai ser o vírus ou como ele vai funcionar. E atenção, até agora nós não tivemos nenhuma notícia de como vai ser o vírus ou como ele vai simplesmente funcionar. Mas chegou uma informação muito importante que, mais uma vez, os membros da IGN divulgaram. Há um soro que o jogador passa boa parte do tempo tentando fazer ou descobrir a origem dele. A substância permitiria uma regeneração incrível e muito rápida. Ele não sabe exatamente o que é esse soro e como isso se conecta à história, como se encaixa na história. Mas parece que esse soro vai ser muito, mas muito relevante. E, ao que parece, existe sim uma empresa que pode... pode realmente ter uma... uma influência sobre isso. Pode ser, sei lá, uma Trice ou uma Umbrella, quem sabe, né? Bom, ou uma nova empresa aí, a Neu Umbrella. Enfim, fica a especulação pra vocês aí. Vale lembrar que os Bakers, eles têm uma grande capacidade de regenerar e não tem como matar eles. Muito bem, olha, a Capcom não tem sorte mesmo, viu? Storyboard com imagens é vazada dentro do estúdio da Capcom. Pois é, meus queridos, a imagem foi divulgada por um usuário da Reddit, que supostamente tirou dentro da sala do desenvolvimento de Resident Evil 7, lá na sede, né? Da Capcom no Japão. Ok, o autor da imagem seria um dos jornalistas convidados pra testar o jogo. O cara trola, né, mano? Que jornalista troll, velho? Meu Deus, será que é brasileiro isso? E nessas imagens podemos ver um indivíduo sendo forçado a comer ou ingerir algo. Referência aí aos uroboros de Resident Evil 5. E olha só, isso eu achei muito interessante. Se você olhar atentamente a foto da menina desconhecida, sim, aquela menina que sempre... Nós não temos ainda o rosto dela, nós não conhecemos a figura que ela é, mas sabemos que ela é uma menina de estatura um pouco baixa, nós iremos ver uma corrente no pé da menina. Olha que interessante, né? Será que então ela era uma prisioneira? Ou será que ela era mantida em cativeiro, alguma coisa do tipo? Será realmente que ela vai nos ajudar? Bom, eu não sei, mas que ela é assustadora, com certeza ela é. E por fim, o canal Biohazard France divulgou um vídeo contendo a réplica da mansão, um item da edição de colecionador de Resident Evil 7. É isso mesmo, o vídeo contém 3 minutos e meio e mostra todos os ângulos dessa réplica da mansão. E dimensão, olha só, de 25 centímetros por 23,7 centímetros e 17,1 de largura. E que tudo indica, essa versão chegaria acompanhada da versão do game com a luva lenticular. Sim, como mostra no vídeo, essa luva mais bonitinha aí, né? Quando você mexe, ela mexe junto, enfim. Porém, nós não temos ainda de confirmação de que essa edição irá chegar aqui no nosso querido Brasil. Muito bem, meus queridos, esse foi um plantão Resident Evil. É, realmente, né? Você e vocês estavam com saudades, né, das notícias de Resident Evil 7. E olha só, muitas informações novas irão chegar, viu, de Resident Evil 7. Resident Evil 7, pra quem não sabe, será lançado dia 24 de janeiro de 2017. Falta muito pouquinho, ok? Enquanto isso, você deixa o seu like aí, que o Elin fica muito agradecido mesmo, beleza? Pode comentar, comente aí, então, a teoria, cara. Eu quero muito saber a sua opinião sobre a teoria, o que você tá achando e o que será, cara? O que será que esse bendito soro em Resident Evil 7, beleza? Então, meus queridos, se você não tá inscrito, se inscreve aí embaixo, pra não perder mais nenhuma atualização de vídeo novo. Muito obrigado, até a próxima e fui! O que é isso? O que é isso?